Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Se liga. Sete. Sete em cada dez assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Está tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas. Ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Aplausos. Poo贅. Aplausos. Aplausos. Aplausos.